Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto fala mal Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela Ei, 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 ei Apoiadeira no forró, bebê Félix Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto fala mal Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Ei, ei, ei Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela Ei, ei Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Ei, ei Quer beijar a minha boca Então larga dela Você vira outra pessoa Quando tá com ela É a minha boca É a minha boca Você que escolhe, hein Félix Você vira outra pessoa Quando tá com ela Você vira outra pessoa 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 Você vira outra pessoa